Oi gente, no vídeo de hoje vamos arrumar juntinho com vocês a lancheira de quinta-feira da minha irmãzinha e quinta-feira é só animação porque a gente já tá vendo divertindo a danada da sexta-feira então já vai deixando muito like, chuva de like, aproveitando pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito se você tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo e manda essa menina pra escola aprender, estudar ir pra escola é muito importante, mas repor as nossas energias também é, porque é disso que o nosso corpo precisa e é como eu sempre falo com a minha irmãzinha, saco vazio não para em pé ainda mais a gente que tá em fase de crescimento, a gente tem mesmo, é que repor as nossas energias e agora chega de recolação e vamos logo arrumar a lancheira dessa menina porque não vale chegar atrasada na escola, a escola tem hora pra chegar, tem hora pra sair e se a minha irmãzinha chegar atrasada, eu também vou chegar e assim não vai, então vambora e manda essa menina pra escola vou continuar a lancheira de quinta-feira da minha irmãzinha dentro desse potinho mega fofo roda, olha só gente, que gracinha ele é todo rosa da Minnie, aqui dentro eu tô mandando esse pãozinho e pra combinar com o potinho e pra gente levar minha irmãzinha também a comer e tomar todo o lanche dela eu coloquei esse ófiozinho rosa, olha só gente, mega fofo que dá toda a diferença foca aqui que eu vou mostrar pra vocês dentro desse potinho mega fofo eu coloquei o papel toalha, coloquei o pãozinho e coloquei esse óculosinho rosa nele, mega fofo que faz toda a diferença e super incentiva a minha irmãzinha a comer e tomar todo o lanche dela potinho prontinho, só é fechar e colocar no potinho da menina potinho prontinho pra acompanhar esse pãozinho eu tô mandando um suquinho capo do sabor preferido da minha irmãzinha que é sabor morango, é uma delícia suquinho capo de morango bem geladinho é perfeito pra hora do lanche, perfeito pra levar na lancheira e ele é rico em vitamina A e também é fonte de zinco que é muito importante, ainda mais pra gente que tá em fase de crescimento e o legal do suquinho capo é que ele é super prático ele já vem com canudinho que daí já é prontinho né o suco já vai prontinho, já vem canudinho, é praticidade e o suquinho, canudinho ele é transparecente e é muito legal porque daí dá pra minha irmãzinha ver todo o suquinho que ela tá tomando e suquinho capo de morango é a combinação perfeita com esse pãozinho que eu tô mandando hoje na lancheira da minha irmãzinha e é claro que não pode faltar a suca preferida da minha irmãzinha que é a danada da maçã já lavei ela bem lavadinha coloquei esse óculosinho rosa nela, mega fofo combinando com o óculosinho que eu tô mandando no pãozinho na lancheira da minha irmãzinha coloquei aqui no papel toalha e já tá prontinho só ia colocar na lancheira da menina e sempre eu mando maçã, a gente tem que perguntar mas sempre maçã na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta na lancheira da aula de inglês sim gente, porque maçã faz muito bem pra garganta e minha irmãzinha sempre tá cantando então é muito bom ela ficar comendo maçã e também porque é a fruta preferida da menina e se é maçã que a menina gosta é maçã que a menina vai levar porque ela já almoça, janta, come legumes, verduras, frutas tudo bonitinho, tudo certinho então na hora do lanche deixa a menina levar o que ela gosta deixa a menina ser feliz porque eu não tinha que mandar aquelas coisas que a minha irmãzinha não gosta na lancheira porque senão o que vai acontecer? vai botar tudo pra casa e a menina não vai repor as energias e assim não vai, porque o Iturito é a menina repor as energias e comer tudinho que vai na lancheira na hora do lanche porque essa coisinha não para em pé e é disso que nosso corpo precisa também estou mandando o Danoninho na lancheira da minha irmãzinha que é uma coisa que não pode faltar ele é perfeito pra hora do lanche perfeito pra levar na lancheira pode ficar até 5 horas fora da geladeira ele é rico em vitamina D e também é fonte de cálcio que é muito importante ainda mais pra gente que está em fase de crescimento e hoje estou mandando esse aqui que é sabor morango e banana um dos sabores preferidos meu e da minha irmãzinha e o legal do Danoninho é que ele sempre vem com um personagem que super incentiva a minha irmãzinha a comer e tomar todo o lanche dela hoje estou mandando esse aqui a Budos Monserciar que é um desenho preferido da minha irmãzinha e olha só gente que coisa mais fofa que atrás também tem o Dino que é muito fofo e super incentiva a minha irmãzinha a comer e tomar todo o lanche dela e o Danoninho é praticidade ele é um iogurte que já vem prontinho é muito gostoso o melhor de tudo e como já tem de geladinho isso é a minha irmãzinha agitar, tirar a tampinha e se deliciar e é esse aqui que eu estou mandando hoje na lancheira da minha irmãzinha Danoninho não falta na lancheira da minha irmãzinha é claro que não pode faltar na lancheira da minha aqui no que é chamito o leite é verdade como é que toma se luzir é um fonezinho com LSD é chamito chamito na frente chamito atrás porque chamito é bom demais uhuuu aonde tem criança tem chamito aonde tem chamito tem proteção e o cuidado aí tem gente que pensa ah, mas então chamito é só pra criança não gente chamito é pra que que tá muito bem protegido aqui em casa até o avô ele toma chamito que o negócio é bom demais é um leite fermentado com leite tobas exclusivo e ainda por cima é fonte de zinco e o negócio é bom demais e chamito aqui em casa não é só pra hora do lanche na escola não é pra hora do lanche da manhã lanche da tarde lanchinho da noite chamito aqui em casa a gente não fica sempre que o negócio é bom demais é nesse leite é chamito sempre com você não tem erro gente ó é esse aqui o leite fermentado que eu mando na lancheira da minha irmãzinha não pode faltar pra mim a minha não fica sem chamito tá toda chamitada pá chocolate lolol pra dar aquela energia na menina é o chocolate mais fofinho da Nestlé o que fez parte da infância da minha mãe e agora tá fazendo parte da minha infância e da minha irmãzinha e chocolate sempre é bom ter na lancheira da menina porque a vez que você não tem bebê aquela atividade aquela tarefa tá batendo já aquela fome na menina já vai limpe-liz que o chocolate falou e já dá aquela energia porque chocolate é pura energia falou chocolate a gente já lembra de energia porque o negócio é muito bom e pra gente que vai pra escola estuda fica lá aquele tempo todo é de chocolate mesmo que a menina precisa só poder dar bastante energia porque senão fica só preguiça não faz é nada claro que não pode faltar a garrafinha de água da menina porque a água é vida a água é tudo tem que beber bastante água bastante líquido pra poder se hidratar se você não tem uma garrafinha de água não tem problema pega aquela garrafinha lava ela bem lavadinha leva a sua água ali dentro que vai dar mega certo porque o importante o que vale mesmo é você se hidratar água é vida água é tudo uhuuu aí sim você tá prontinho pra poder repor as suas energias porque é disso que o nosso povo precisa e se você não tem tudo isso que eu mostro aqui não tem problema essas são opções se a sua escola oferece lanche pega pichinha entra na fila come tudinho se você anda com um lanche um biscoito uma fruta de casa também come tudinho porque o que vale mesmo o importante é você repor as suas energias porque saco vazio não paga em pé ainda mais a gente que tá em fase de crescimento já sabe né a gente tem que repor as nossas energias é pra isso que é hora do recreio já tá lá fazendo atividade fazendo tarefas esperando o céu bater o céu no bate bateu uhuu é hora do recreio é hora de você repor as suas energias porque saco vazio não paga em pé e a gente tem que repor as nossas energias eu tô pensando que eu tenho que fazer dever então tem que repor as energias também agora vamos lá colocar tudo isso aqui dentro da lancheira da minha irmãzinha deixe seu like se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vá lá no meu Instagram e me siga a Ermi Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal e ainda por cima manda beijo 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 lancheira prontinha garrafinha de água vai do lado da mochila não esqueçam de curtir e compartilhar vocês eu amo todos vocês já sabem ninguém quer me acompanhar sobe de lavador quem não quer desce de escada manda essa menina pra escola e vambora que hoje é quinta-feira e amanhã é sexta-feira uhuuu